Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, Sr. Secretário Regional. Ninguém tem dúvidas que o orçamento é um instrumento imprescindível para a concretização das políticas públicas de sustentabilidade económica, financeira e social da nossa região. Neste instrumento, consagram-se as principais medidas que vêm de encontro à melhoria das condições de vida da nossa população. No que concerne a área tutelada por V. Exª, Sr. Secretário, destaca-se a área da Saúde, Segurança e Proteção Sevilha e se a área em que a região autónoma é um exemplo é a da Proteção Sevilha. Ao longo dos anos, o Governo Regional tem vindo a desempenhar um trabalho reconhecidamente por todos como exemplar, não só nesta área e dotando o orçamento com verbas tendo em vista uma rede eficaz de corporação de bombeiros, entre outras. A par disto, o Governo Regional tem assegurado todos os anos meios de combates aéreos aos incêndios, apoio este que tem vindo a ser recusado sucessivamente pelo Governo da República. E é nesta área, Sr. Secretário, que gostaríamos que esclarecesse, no âmbito da Proteção Sevilha, que medidas ou ações pretende o Governo executar, tendo em vista o bem precioso que assegurou-se a todos nós. Muito obrigada.